Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e hoje, sexta-feira, vídeo de dica de manobra E no vídeo de hoje é como mandar manobras na mini ramp parte 3 Se você não assistiu a parte 2 ou como mandar manobras na mini ramp vai estar aqui no card Acesse o card aqui e assista aos outros que é imprescindível Então vamos recapitular porque uma garota me perguntou como para de estar um de miso e como dar miso Outros me perguntaram back royal e back nougain, então vou estar dando essas dicas Mas vocês tem que entender que a base da mini ramp é duas coisas Para você evoluir nas manobras e saber todas Quais são? Dropar e o paradistal na posição do kiko que é o do backside Isso é imprescindível, então vamos recapitular dropar Dropar você põe o seu pé de apoio no coping E uma coisa, nunca você põe o pé de apoio no coping e vai por o outro pé aqui Não fique enrolando, vai te dar mais medo Mais medo, então é assim ó, você põe o pé no coping Quando você for por o outro já flexiona os joelhos e desfalece o corpo todo para frente E deixa descer e não muda a posição de joelho flexionado, peito para frente Olha, eu ponho o pé no coping e não enrolo lá Para mim não ficar com medo, olha ó, põe o pé no coping E aí uma coisa que você tem que saber Quando você passar para o outro lado, você tem que deixar os seus patins subirem Então você sabe dropar e você sabe que lá do outro lado, você deixa os seus patins subirem Se faltar velocidade, põe um pé de apoio e sobe com o outro pé, olha só Ó, faltou velo, pé de apoio, sobe o outro, joelho flexionado Então é imprescindível esses movimentos básicos E aí vem o tal paradistal Como que você pode começar no paradistal? Você pode pegar, olha desse lado aí Subir e parar assim, de lado Você já começou a girar teu corpo E aí agora você vai começar a girar e parar com o pé de apoio, olha Ó, olha só Girou o corpo, para com o pé de apoio Pronto, estamos meio caminho andado para o paradistal perfeito Aí ó, pé de apoio Colocar o outro pé lá Joelho flexionado e desfalece o corpo todo para frente, ó Muito bem Passado isso, você vai ter que começar a vir, girar e tentar por esse pé Certo? E aí você vai começar a tentar e vai ver que vai passar E vai ver que vai encaixar o seu corpo, vai ficar todo estranho Então, quando você evoluir de pôr o pé de apoio e um pé na plataforma E para isso você tem que entender que o que faz o seu paradistal são os seus ombros Você vai e gira o ombro rápido Porque o ombro girando rápido, a cintura vem junto e os pés ficam na posição certa Olha, ó O que faz o meu paradistal são meus ombros, ó Meu ombro girou De novo Vamos lá Meu ombro girou E aí você vai ter que começar a evoluir o paradistal E parar de ir com a posição do Kiko De segurança Mais com a perna assim Não com a perna fechadinha Você vai dar esse paradistal assim, ó Ó Tipo Você vai dar esse paradistal aqui, ó Quando você estiver muito evoluído Você tem que começar a paradistal Joga o ombro Perna de Kiko Joga o ombro, perna de Kiko Joga o ombro, perna de Kiko Joga o ombro, perna de Kiko Ó Joelho flexionado, peito para frente Muito bem E aí É agora que entram as dicas De Miso, Back Royal e Back Nuggen Você tem que saber Essa evolução Esse paradistal de Kiko E aí Tente deslizar um pouquinho Com a posição do Kiko O paradistal Olha Lembrando Joga o ombro Fazendo a parede Tem um vídeo Aqui no canal De como andar em quarter Eu explico que É tipo Eu imaginava Uma onda De surf Na crista da onda Assiste esse Que é importante Para você entender isso De fazer A onda aqui, ó De fazer a curva Então, ó Nem que você deslize um pouco Olha Deslize um pouco, ó Perna de Kiko Você deslizou um pouco Você Já deu O backside Então, é daí Que você tem Se você tem Joelho de Kiko E assim O backside Para o Back Nuggen É só você Em vez de dobrar o joelho Para cá Esse joelho para cá E fazer o Back Nuggen O Back Royale Você Faz a posição do Royale E o Miso Eu vou estar explicando No final De uma outra forma Então Vocês tem que pensar sim Preciso parar de tal Preciso saber backside Eu vou ter a manha Da transição De fazer a curva De tudo Aí o Back Royale O seu primeiro Back Royale Faça ele abaixado Olha só Já Já tenta deslizar Faz a curva da onda Se abaixa o máximo possível Errou Sentou Por isso Fazer baixinho Errou Sentou Olha E não precisa deslizar muito Deslizou Já é Um Back Royale O que você tem que pensar é Você tem que enganar Seu cérebro Você já sabe O da posição do Kiko Você tem que pensar No Back Royale Girar o ombro rápido E na hora que for Um joelho vai ficar dobrado E esse Esse outro dobrado para lá O do Kiko é aqui O do Back Royale Vai ser aqui E você tem que Colocar o peso Nos dois pés Nunca coloque só o peso No pé de Back Royale Então Essa é uma dica Que eu tenho para dar para você Iniciar no Back Royale Tente ele Abaixado Até no paradisal Quanto mais Ombro Ombro Já estou perfeito Ombro Já estou perfeito Ombro Flexiona o joelho Peito para frente Muito bem E o Backside Estão abaixado Estão abaixado Back Nuggen Gira o ombro E dobra o pé Gira o ombro Estou perfeito Isso é só de Pensar Nos meus ombros Faz estrustilo mesmo Gira forte o ombro E aí Igual o do Backside Você começa a provar Gira o ombro Provar Deslizar Mais um Gira o ombro Muito bem Então Você tem que pensar nisso Back Royale E Back Nuggen É muito fácil Em Mini Ramp Se você sabe o paradisal Do Kiko Você só vai Mudando as posições Então assista o vídeo Como Andar em Quarter E os outros dois De Mini Ramp Para você conseguir Esse Back Royale E esse Back Nuggen Lembrando do vídeo Como Andar em Quarter Você vai entender A passada Que eu falo Que é da tal onda Você precisa assistir esse vídeo Você vem E Surfa na onda Vem até a crista da onda E volta Vem até a crista da onda E volta Então assista esse vídeo E agora A terceira e última dica Desse vídeo De como andar Manobras na Mini Ramp É do Miso Para você Paradisal de Miso Você tem que Saber o Paradisal Uma coisa leva a outra Vamos lá O que você vai começar a fazer Lembra lá Para você aprender Paradisal Que você põe O pé de apoio Aqui Esse aqui em cima Vai começar assim Sentindo Entendendo a transição E aí o que você vai ter que evoluir Mirar esse pé Mas você vai apoiar No pé de trás Nesse pé de segurança Olha Ó E eu Girei os meus ombros Ó Vou girar os meus ombros Girei meus ombros Perfeito Então Você vai evoluir Paradisal assim E depois ir evoluindo Para pôr o pé O Paradisal dessa forma Vai fazer com que você Perca o medo E aí você vai começar A colocar o pé no coping E aí o para deslizar É sinistro Os tombos não são legais De Miso Manobra por fora Machuca Você vai ter que ir Tá disposto a bater a coxa E mandar ver E aí é Arredondar da onda Girar os ombros Pôr o pé de pud E mirar o Miso Olha Ó Muito bem E é isso galera Isso foi mais algumas dicas De mini ramp Uma garota me pediu do Miso Um outro rapaz Sempre que nos comentários Me pediu do Back Royale E do Back Nuggen Então aí as dicas Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos passar o conhecimento Do Patins Street Mais para frente E não esqueça de usar Seu cupom de 5% Na goroller.com.br Lembrando que Hoje sexta-feira É o último dia De uma pré-venda Muito grande Dos Trigers Então aproveite Hoje sexta-feira Ainda dá tempo De você comprar O seu Triger À vista Por R$1.400 Beleza? E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal E é isso E é isso E é isso